Se você não me encerra a verdade Não tem como eu ajudar Minha verdade Se tem outro em meu lugar Se você me colocar Te deixo livre pra viver Sim, eu não vou querer te esperar O coração vai se cavizar E agora eu sei que vou te esquecer Se tem outro em meu lugar Já tem o meu bem Vai esperar Vem comigo lá Vem comigo lá Só quero que você seja feliz Com você Você é aquele músico Aquele percussionista Que sempre que chega num trabalho Chama a responsabilidade pra cima de você? Como, China? Como é isso? Então vamos lá, deixa eu te explicar Eu sempre que chego numa banda Eu gosto de colocar algumas coisas Tá? Claro que a gente não vai chegar na banda Já mudando tudo Mas sempre a gente acha Uma brecha Tá? O percussionista ele sempre Acha uma brecha Pra colocar uma levada Diferente Colocar uma frase Ele pode pedir pra iniciar Fazer uma frase de início Então isso é importantíssimo Porque mostra que você tem valor na banda Quando você não faz isso Se torna como se fosse um qualquer um Tá gente? Entenda o que eu tô falando aqui Tá? Entenda o que eu tô falando Um exemplo Essa é uma música Essa música aqui que eu toquei agora Eu tô fazendo uma frase Bem simples No início da música Mas Mesmo por ser Mais simples possível No dia que eu não for Vai ficar um buraco Entendeu? Porque a galera já acostumou Os músicos que estão no palco Já acostumaram O dono já acostumou Até o fã clube Que escuta a música Já acostumou Então é isso que eu tô dizendo Se você não tenta colocar Alguma coisa sua Cara, você fica Como se fosse qualquer um Então você não tá chamando A responsabilidade pra cima de você E as pessoas gostam disso O produtor musical Ou até os músicos mesmo Vão falar Pô, o cara O cara se garante mesmo Então vale muito a pena Você começar A querer introduzir A querer colocar Sua percussão pra fora Isso seja em qualquer estilo Tá? Eu toco no Jonas Tem a música Ei Brother Uma música lá que a gente toca No meio dessa música Eu tenho um solozinho Acho que dois compassos Tá? Não é nem um solo Uma frase Que o dia que eu não faço Fica um buraco Então a galera já acostumou Nessa música que eu toquei agora Também tem uma introduçãozinha Então cada música Tem uma pitadazinha aqui Cada música tem um efeito Pode ser um efeito eletrônico Uma frase de congas Uma puxada na bacurinha Então qualquer coisa que você fizer Cara Vai ficar muito top Vai ficar muito top mesmo Agora você não fazer nada Não chamar A responsabilidade pra cima de você Aí fica ruim Porque o dia que você não for O dia que você adoecer Ninguém vai sentir falta de você Cara Entendeu aí? O dia que você não for adoecer Ninguém vai sentir falta de você Porque você não Não tem uma frase que você faça Você não entra em nenhuma música Não tem um efeito diferente Que você faça Então você precisa chamar um pouco A responsabilidade pra cima de você E isso é muito legal Mostra a sua criatividade E a sua Como eu posso dizer O seu talento musical mesmo Sabe? Mostra que você conhece realmente Então vamos lá Eu vou até dar um exemplo aqui Quando eu trabalhava no navio Eu trabalhei 5 anos em navio de cruzeiro E tinha um DJ nesse navio Que ele colocava o CD Lá na cabine E saia, cara Então ele colocava o CD na cabine E a galera começava a dançar E ele saia Então O navio pagava esse cara Vou chutar assim uns 4 a 5 mil O navio paga bem, tá? Uns 4 a 5 mil Mas Como O entretenimento do navio Começou a visualizar Que o cara só colocava o CD E saia Então viram Que não precisava de um DJ Que qualquer pessoa Ia lá Colocava um CD E saia Então é diferente Se o cara tivesse lá na cabine Tivesse colocado o seu CD Tá? Tivesse fazendo as mixagens Ele tivesse Nem que ele não soubesse fazer mixagem Mas que ele pegasse o microfone E agitasse E falasse alguma coisa Colocasse o público Pra brincar mesmo Ok? Pra interagir bastante com o público Isso sim Isso sim Ia manter bem o emprego dele Mas o cara Só colocava o CD E saia Então qualquer pessoa faz isso Então tudo que qualquer pessoa faz Cara É isso que a galera quer Pra cortar custo Entendeu? É isso que a galera quer Pra cortar custo Então se tu faz uma coisa Que todo mundo faz Ou tu não faz Então a galera Quer isso mesmo Pra cortar os custos Então Por isso que eu tô falando Nesse vídeo Eu acho que pode ser até Uma coisa boba Mas pra mim Isso é importantíssimo Isso que eu tô falando Quando você entrar Em algum lugar Em algum trabalho Tenta puxar Tenta puxar A responsabilidade Pra você Nem que seja Um risco Uma frase O início de uma música Combina com batera Vamos fazer essa frase junto No meio da música Deixa eu fazer uma puxada Aqui no bongô Cara Deixa eu fazer uma levada De guiro Você tem que mostrar Você tem que mostrar Trabalho Pra o dia que você Não for A galera Sente falta De você Ok? Então esse é um assunto Importante É um assunto Do vídeo de hoje Se você não tá inscrito No nosso canal Se inscreve no nosso canal Pra você não perder Nenhum vídeo Se puder aí Dá aquele legalzinho Que incentiva mais ainda Eu vim até aqui E fazer esses vídeos Pra vocês Se inscreve no nosso canal O meu lugar Que você não tá inscrito Se inscreve no nosso canal